Olá pessoal, sejam muito bem-vindos por aqui. Eu sou a Marina Thalita e por aqui eu compartilho receitas e insights para uma vida mais saudável e leve. E hoje nós vamos fazer dois molhos. Molho pesto e o molho shemishuri. Vamos lá? Eu posso começar com o meu queijo? Não, não pode. Ah, não. Vamos começar com o molho pesto. O molho pesto é aquele tipo de molho que você não pode deixar de ter na sua geladeira. Porque ele é muito versátil. Ele vai bem com salada, ele vai bem no molho de tomate, misturadinho ali no molho de tomate. Ele vai bem para finalizar uma pizza caseira. Ele vai bem para finalizar também alguma lasanha, tipo lasanha de berinjela, abobrinha, sabe macarrão de abobrinha com molho pesto, palmeto pupunha com molho pesto, pão com molho pesto, tudo com molho pesto. Molho pesto é assim, você coloca o molho pesto, o que vier é bom. E aqui eu vou mostrar para vocês a minha receita de molho pesto e também a forma como eu organizo isso na geladeira no final. E nessa receita vai duas xícaras de manjericão fresco. E para isso você vai amassar bem as folhas do manjericão na medida da xícara padrão e dar em torno de um ramo de manjericão por xícara. E se você encontrar esse manjericão de folhas largas no mercado, cai dentro dessa receita porque ele é melhor para fazer o molho pesto. Vai uma xícara de azeite, você pode colocar um pouquinho mais se você quiser, três dentes de alho, meia xícara de queijo, parmesão, meia xícara de nozes. Como eu coloquei um pouquinho mais de manjericão do que manda a receita, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite também aqui no olho. E daí é só bater tudo isso no liquidificador, numa potência bem alta. Aí a gente prova para ver se precisa acertar o sal. O legal aqui é deixar o molho um pouquinho salgado, no sentido de que você não vai consumir isso sozinho, né? Você vai consumir o molho com algum outro preparo. Então ele já serve como um tempero. Então se ele tiver um pouquinho salgadinho, é legal que esteja assim. Mas isso também é gosto pessoal. Tá ótimo. Não mexeria não. Agora eu vou mostrar para vocês como eu gosto de guardar esse molho. Nessas forminhas de silicone aqui, olha, elas vão para o congelador. Então você pode colocar o molho aqui, leva para congelar. E uma vez que já está congelado, já pegou forma, aí você pode colocar num saquinho de plástico desses que vai para o freezer. Um saquinho tipo esse assim. E esse molho é muito versátil. Ele vai bem com uma torradinha, com um pãozinho. Mas se você quiser combinar esse molho com diversas sugestões de saladas, assim, que vai muito bem no dia a dia, para dar um boom na sua criatividade. Daí eu sugiro você conhecer o meu ebook Saladas Gostosas para o Dia a Dia. Porque nele eu ensino não só diversas receitas de molho, mas também receitas e combinações de saladas que se adequam muito para a sua rotina. Mas eu falo mais sobre isso no final, porque agora vamos para o molho Chemishuri. O Chemishuri é um molho que combina muito bem com carnes. E é um molho muito comum na Argentina e no Uruguai, porque eles têm esse costume de consumir carnes, churrasco. E o Chemishuri já é encontrado seco. Ele é uma mistura de ervas, assim. Já é encontrado seco em tanto saquinho no mercado, ou então nessas casas de temperos a peso. Então vamos para a receita. Meia xícara de Chemishuri seco, uma colher de chá de páprica defumada, duas colheres de sopa de orégano, um maço de salsinha picadinha, dois dentes de alho picadinho, meio limão e uma xícara de azeite. E então coloque tudo isso em um pote de vidro com tampa de rosca, para que a gente possa bater em seguida. Antes de chacoalhar, sal e pimenta a gosto. E então é só fechar e bater muito bem, até que todos os ingredientes estejam combinados e prontinho. E é isso. Se vocês acharam essa receita mais fácil do que vocês imaginavam, deixe aqui nos comentários. Nossa, eu adorei, Mari! Para eu ficar sabendo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E se você é apaixonado por salada, por molho de salada, ou quer inserir mais saladas gostosas no seu dia a dia, eu te convido a conhecer o meu e-book Saladas Gostosas para o Dia a Dia. Nele eu te ensino não só receitas de saladas e molhos super deliciosos, como também te ensino a organizar esses ingredientes na geladeira para que você obtenha saladas gostosas em questão de minutos durante a semana. Então é um guia muito prático com tudo que você precisa para colocar mais saladas na sua rotina. E o link fica aqui embaixo do vídeo para você conhecer o e-book.